Gálatas 5, versículo 1 Estais, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos nas redes sociais, boa terça-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente assim de verdade. Te agradeço, Senhor, pela noite de descanso, pelo sono reparador. Papai do céu, neste momento especial, entrego a Ti a minha vida. Me livra da escravidão, do pecado. Afasta de mim tudo o que é ruim e perdoa os meus erros. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe o nosso vídeo e nos sigam nas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.